Ha ha ha! Ah! Nastya! Acorde! Acorde, Nastya! Que foi? 50 milhões de inscritos! Yeah! Ah! Preciso de uma festa hoje! Quero convidar os meus amigos! Sim, convide eles! Tchau! Precisa de um vestido! É pra mim? Sim! Parabéns pelos seus 50 milhões de inscritos no YouTube! Muito obrigada! Dopes! Dopes! Sorvete! Sorvete! Alguém vai querer? Eu! 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 Ok! Pra você! Pra você! Pra você! Oh, yeah! Crianças! Eu! 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 Por favor, eu! Por favor, eu! É minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Oh, bravo! Não! Você! Mais! 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 Mais Comida! 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 Hum? Não! Não! Nós queremos bolo! 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 É! É com o iris! É com o iris! Eu quero! Eu quero! Não! Não! Não, não, não! Vocês têm dinheiro? Não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Sem dinheiro não há alimentos! Eu sei! Amarillo! E este é azul! Espagueti! Espagueti! Hora de comer! É! Íom, não! Aqui tens! Íom, não! Un pouco de isto e de aquilo! Agora págame! Por supuesto! Genial! Hum? Oh! Ahá! Chocolate Yummy Galletas Fruta Deliciosa fruta congelada Fruta deliciosa Fruta E o dinheiro? Sim, sim Obrigado 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 Oh, já sei Ven aquí y prueba esta merienda Esta merienda Ven a probar ¿Puedo probar un poco? Págame Está bien Espero que te prepares porque aquí voy Granizado Rico helado de granizado Venga por uno Y el dinero Palomitas 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 Elado Venga por tu helado Helado Venga por tu helado Quiero un poco de helado Aquí tienes Gracias ¿Quiere más? Me quedé sin dinero Oigan Esperen 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 No peleen Aquí tienen Llévenselos para mí Gracias Tengo dinero Tengo dinero Miren Tengo dinero Tengo dinero Es verde Verde Wow Es rojo No olvides darle like Y suscríbete Adios Es mío Es mío